O agronegócio permanece na pauta do governo de Mato Grosso. Na próxima terça-feira, dia 31, produtores de grãos, transportadores de cargas e comerciantes vão se reunir em Brasília com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O objetivo do encontro será buscar viabilidade econômica para esses setores. O assunto foi tratado em uma reunião na vice-governadoria de Mato Grosso. O encontro foi inédito porque ele reuniu pela primeira vez produtores de grãos, transportadores de cargas, comerciantes e autoridades estaduais. Os motoristas autônomos reclamam. Os 14.500 profissionais que atuam em Mato Grosso estão sendo obrigados a criarem empresas no nome para serem contratados como transportadores. Os autônomos, assim como as empresas transportadoras, reclamam do baixo preço pago pelo frete. Estamos trabalhando num trajeto de 600 quilômetros, por exemplo, estamos trabalhando a R$ 98,00 a tonelada. De R$ 95,00 a R$ 98,00 a tonelada. Estamos trabalhando hoje. O ideal seria R$ 110,00 a tonelada. E fora da época de colheita, nós trabalhamos de R$ 65,00 a R$ 70,00 a tonelada. Então, não cobre, está muito longe de chegar próximo ao valor do custo do transporte que é pago pelos caminhoneiros e que, infelizmente, não fazem parte das mesas de negociações e dos leilões de frete. Eles não participam. Eles chegam numa transportadora e o valor está exposto numa tabela do lado de fora do escritório da transportadora e ele pega aquele frete e se ele não pegar outro transportador que está retornando à sua cidade de origem ou coisa parecida, acaba pegando esse frete. Precisamos, com a colaboração da BIOV, que é os compradores, com a colaboração da Associação dos Produtores e o governo do Estado fazendo a sua parte, trazer mecanismos onde os autônomos possam ser contratados a preço de frete justo, o que pagariam para uma grande transportadora também pagar para o autônomo. ele ter o acesso ao contrato das trades, isso precisa de ferramenta, de modernização do sistema e nessa reunião saiu esse compromisso. Por sua vez, os produtores rurais reclamam dos atravessadores que se infiltram no setor de compra e venda de grãos e encarecem o preço das mercadorias. O que a gente vê no mercado é realmente que as trades repassam esses fretes para grandes grupos de transportadoras ou atravessadores que agenciam outros transportadores. E aí, no meio desse caminho, os fretes vão se deteriorando e a ponta final lá recebe muito menos e aí a cadeia fica enfraquecida com isso. É impossível nós criarmos uma tabela fixa de frete, uma tabela mínima. Isso vai contra as regras de mercado. Mas é possível tomarmos medidas que visam combater, por exemplo, a sonegação, o intermediário, aquele que fica tirando a margem dos transportadores no empate dos postos e agenciando o frete. Outro problema é a cobrança do ICMS que incide sobre o preço do frete. Aqui no Estado é possível, sim, nós tomarmos algumas atitudes valorizando principalmente as empresas que estão eminentemente constituídas aqui no Estado de Mato Grosso, precisam ser valorizadas porque ela gera emprego aqui, ela paga os seus impostos aqui e pode ter mais viabilidade com uma política de incentivo do Governo do Estado. Estes assuntos serão tratados em Brasília na próxima terça-feira, dia 31, com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Tem uma pauta de reivindicação por conta até do endividamento que o setor tem, um excesso de veículos foram colocados no mercado por conta de um pleito feito à indústria, certamente causou esse excesso de caminhões no mercado e está tirando competitividade. Também uma pauta numa regulamentação de frete será feita, quer dizer, a modernização do setor na esfera federal também. A NTT precisa modernizar e combater as fraudes na contratação de frete, é uma pauta federal também e o Governo do Estado vai estar junto e apoiando. O ministro Padilha foi denunciado no final do ano passado por crime ambiental em terras que ele possui em Mato Grosso. O vice-governador, que é o atual secretário estadual de meio ambiente, disse que esse assunto não será tratado na reunião da próxima terça-feira em Brasília. Ele não foi denunciado por desmatamento, ele tem uma propriedade dentro do Parque Ricardo Franco, ele precisa fazer as regularizações pertinentes, mas houve uma decisão judicial também revertendo aquela situação, mas não será a pauta da reunião que terei com ele. Obrigado.